E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela original Essa piranha do Paco Neão, poxa de fazer orgia Essa novinha que dá na volanda, poxa de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Namo Seneca, 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 namo S Essa filha é do Pacto de Au, vou achar de fazer orgia Essa novinha que da uma volada, vou achar de fazer orgia Não vai ser de cada, sin boost banabiga, quanto dia viver Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome.